Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o nosso Senhor guia, o Senhor Jesus em espírito, venha guiar o nosso entendimento para que possamos aplicá-lo na nossa vida cotidiana, para que nós possamos aplicá-lo nas nossas escolhas. Você sabia que Deus é o Senhor de todas as coisas? Ele pode todas as coisas. Ele faz acontecer o que Ele quiser fazer acontecer. Mas tem uma coisa, uma pequenina coisa, que Deus não pode fazer. Você sabia? Deus não pode impor a vontade dEle para nós. A vontade dEle é colocada bem clara. Ele fala, Ele falou através dos patriarcas, dos profetas, Ele falou através de Davi, Ele falou através de Jesus, falou através dos apóstolos, Ele fala através da sua palavra, mas Ele não impõe de forma nenhuma a vontade dEle, porque Ele quer que nós façamos a vontade dEle por livre e espontânea vontade, como oferta. A oferta é algo liberal, espontâneo, que a pessoa faz porque ela tem o desejo de fazê-lo, ela quer fazer isso. Ela ama porque ela ama. E quando a pessoa ama, ela quer dar o melhor de si para a pessoa amada. Foi isso que aconteceu. Foi isso que Deus fez. Ele amou ao mundo de tal maneira, de tal forma, que espontaneamente, liberalmente, Ele deu o Seu Filho para que salvasse aqueles que nele creem. Então, quem crê no Senhor Jesus, aceita, aceita, concorda com Deus e submete a sua vontade à vontade de Deus. Submete a sua vontade ao reino de Deus. Submete a sua vontade ao governo de Deus. É por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, buscai primeiro submissão ao reino de Deus. Buscai primeiro o governo de Deus. Agora, você imagina, só um pouquinho. Pensa comigo, se você se submete inteiramente à vontade de Deus, se submete ao governo de Deus, você acha que o governo de Deus, a sua vida, vai deixá-lo sofrer o que o mundo tem imposto à sua vida? Você vai deixar, ele vai deixar o governo dele, o reino dele dentro de nós, vai deixar-nos a míngua, vai deixar-nos na mão, vai deixar-nos passar necessidade, fome, vai deixar-nos passar privações, vai deixar a gente sofrer neste mundo? Não. É por isso que Jesus disse, aliás, Davi falou, profetizando sobre Jesus, ele disse que o Senhor é meu pastor, quer dizer, o Senhor é o meu rei, é o meu Senhor, é o que governa a minha vida. Ele me levará aos pastos, ele me leva aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Eu sei que muitas pessoas falam e citam e recitam já decorado a palavra de Deus, ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo. Mas por que está faltando tudo? Porque o Senhor, na verdade, não é o pastor dela. O pastor dela é a sua própria vontade, é a sua própria cabeça, é o seu próprio coração, é a sua própria alma. Ela não se sujeitou, ela não se entregou, ela não se rendeu à vontade do Senhor. Então, quando ela é levada ao deserto, aos desertos, às aflições, pelo mal, pelas más escolhas, pelas intuições do coração enganador, ela não pode reclamar, não pode dizer, ah, Senhor, está escrito, Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está me faltando tudo. Ele não tem sido o seu pastor, como é que você pode cobrar dele? o governo dele. Não é interessante isso? As pessoas usam muito a fé associada com o coração, com o sentimento, e não a cabeça. Não a cabeça, porque Deus nos deu cabeça para pensar. Ele nos deu o Espírito Santo para dirigir o nosso espírito, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, para que a nossa capacidade de raciocínio venha saber escolher, fazer as boas escolhas. E quando a cabeça é conduzida pelo Espírito Santo, então, quem tem o Espírito Santo dirigindo a sua vida, então, se submete à vontade de Deus, se submete ao Senhorio de Jesus, se submete ao Pastor Divino, ao nosso sumo sacerdote. Mas quem não é, vai se submeter como? E aí está a diferença entre Filho de Deus e Filho do Mundo. o Filho de Deus quer fazer a vontade do Pai. O Filho de Deus quer fazer a vontade do seu Pai. Foi o que Jesus fez. Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ele mesmo, ele mesmo se submeteu, se sujeitou à vontade do Pai aqui na Terra. Ora, como nós não haveremos de fazer o mesmo? Então, muitas pessoas reclamam das suas vidas mesquinhas, miseráveis, mesmo dizendo ser cristãs, nada disso, você pode pertencer à igreja, qualquer igreja, inclusive a Igreja Universal, mas se você não, não sujeitar à vontade de Deus, você vai continuar sozinha, sozinho e ninguém vai poder fazer nada por você, você que tem que escolher, olha, eu escolhi, eu escolhi servir ao meu Senhor, eu escolhi e servir ao Senhor e fazer a vontade dele, não é ser pastor, não é ser um servo de Deus, simplesmente, é viver a vida de acordo, rigorosamente de acordo com a vontade dele, isso é servir a Deus, isso é fazer a vontade de Deus, Deus é santificado na vida dos seus filhos, dos seus filhos que, obviamente, fazem a vontade dele, querem fazer a vontade dele, então, você que tem escolhido o mal, feito as suas más opções, más escolhas e tem sofrido, não culpe a Deus, não seja injusta, injusto, Deus, ele fez a parte dele, ele quer reinar dentro de você, e ele quer reinar na sua alma, que é o centro das suas emoções, das suas vontades, ele quer reinar, ele quer dirigir a sua vontade, se você deixá-lo dirigir a sua vontade, que quer dizer a sua alma, ele vai conduzir a sua alma aos pastos verdejantes, às águas tranquilas de descanso, mas se você não deixar, ele não pode fazer nada, porque ele está ilimitado, ele não pode impor a vontade dele, ele simplesmente coloca à disposição, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu filho para quem crer nele, não pereça, tenha a vida eterna, então, quem crer, concorda, se submete e faz a vontade minha, diz o Senhor, mas quem não crer, não faz, fácil, 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 simples, simples, basta só querer obedecer, fazer a vontade de Deus, entendeu, minha amiga e meu caro amigo, pense nisso, a sua vida é o resultado das suas escolhas, a minha vida é o resultado das minhas escolhas, cores, o que eu escolhi ontem, eu estou colhendo hoje, o que eu estou escolhendo hoje, eu vou colher amanhã, os frutos das minhas escolhas de hoje, eu vou colher amanhã e assim sucessivamente, então, quem, quem é conduzido pelo Espírito Santo é sábio e faz semear a semente da vida, da obediência, da paz, da tranquilidade, da serenidade, interior, interior, não exterior, exteriormente, a gente tem guerras, exteriormente, há guerras, mas no nosso interior, a gente carrega a paz, graças a Deus, que essa paz seja com você, minha amiga e meu amigo, que ele abra os seus olhos espirituais, que ele remova a cegueira espiritual para que você possa ver a vontade dele, obedecer e, então, curtir uma vida feliz. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.